Fala gente, boa, grande abraço, boa tarde. Aqui no DJ aí, ó. E aí, meu pai, nós estamos juntos. DJ Cabeleireiro, que é ao lado o salão de beleza da Chiquinha, de DJ. Aqui faz corte masculino, feminino, corte em crianças. É corte de todos os tipos, de todos os modelos. Aqui na nossa querida Guaraciaba do Norte, na rua. Rua João Cícero Memória 307, ao lado da online. Então, DJ aí, ó. DJ tem uma experiência grande. Tem quanto tempo de corte cabelo, DJ? Doze anos. Doze anos. E aqui essa rapaziada nova também, né? Pode vir que ele tem cortes modelados aqui, viu gente? Manicure, pele cure, sobrancelha, hidratação, botox, cauterização, né? Escova progressiva, coloração, luzes. Tudo você faz aqui nesse salão de beleza. Salão Beleza e C aqui na rua. Coronel João Cícero Memória. Sempre com o Aracelado do Norte. Se quer pintar o cabelo, ficar com a cor acentuada, tá? É só vir aqui conversar, hidratação. Tem que hidratar o cabelo de vez em quando, que a gente diz que tanto o cabelo exposto ao sol, ao vento, tudo. Cuide da sua beleza. Beleza, com certeza, como disse o poeta, é fundamental. A gente tem que se cuidar. A aparência é muito importante. Aí, eu já tô ficando parecido com outro cara. Não era bonito, eu não sou, mas fico diferente, né? Outro visual. Outro visual. Aí, sobrancelha fininha, né? Sobrancelha fininha. Terminou, gente. Aí, galera, terminou aí, ó. Ceixia, localizado na rua João Cícero Memória. Aí, para o ponteiro de lá, que eu vou mostrar pra você. Certo. A Uricelha é aqui na rua João Cícero Memória, né? É. A Uricelha é daqui de São Benedito, de Guaracela. Pronto, tô legal. Tô legal. Danilo Ribeiro. Mostrar pra vocês os modelos de corte ou pro vídeo agora. Peraí, já eu mostro de novo. Peraí. Artistas importantes, Brasil afora, e está agora aqui, em Guaraciaba do Norte, prestando seus serviços. Aqui, ó. Esse aqui é o da Valhado. Tem que ir lá dentro da 1. Sim, esses são simples, né? Aí tem a luz aqui, ó. Você faz, já foi, achei bonito esse aqui, viu? Essa luz aqui. Esse cabelo aqui, tem esse cabelo aqui, o prate dele, né? Ele é preto, ficou desse cor aí, ó. E esse aqui? Esse aqui é a luz. Adolescente, né? Adolescente, né? Adolescente, é meu filho. Esse é o filho. O menino tem cara de artista, mano. Parece contigo, ó. Esse cabelo aqui também é o quê? É luz também. O cabelo fica diferente, nem que não queira, hein? Fica. A impressão que tem aí, a impressão que tem nesse corte aí, é que o cabelo é duro, grosso, mas ele, o que é? É só a intenção mesmo. É um fixador aqui embaixo? É que ele passa um gel, né? É um gel, né? Aí, gente, um corte bacana aí pra galera aqui, com coisa aqui, ó. Essa galera jovem que gosta daqui, legal. Todos aqui são bons, tá? Cortes modelados e modelos de barbas também, né? Vários tipos de barbas. Vários tipos de barbas, é. Barba desenhada. É isso, desenhada, modelada. Ó, só 10 reais o corte. Então, Guaraciaba do Norte ainda não sabe, precisa saber. É aqui na mesma rua aqui do César, ó. César Motos. Vão da Terezinha do Dedé. Muito conhecida aqui em Guaraciaba do Norte. Então, Hit overs. Chega com o norte.